Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? O que eu falo é o Curve trazendo mais um vídeo. E, mano, os vídeos de hoje é um pouquinho diferente. Eu tava jogando de boas, né? Aí eu pensei, mano, vou começar a gravar nessa bagaça aqui, né? Só que, assim, como eu tava jogando tranquilo, eu falei, Ah, não vou gravar a voz, não. Vou gravar só a gameplay mesmo. E aí, se acontecer alguma coisa, a gente se vira depois. Então, foi isso que aconteceu. Eu fui jogar de boas, acabei pegando um nuke. E essa é a primeira partida aí que vocês estão vendo agora. Cara, eu tô gostando muito desse jogo. Vocês não têm noção o tanto que eu tô gostando desse jogo. E, tipo assim, eu vou mostrar pra vocês o suportezinho que eu tava usando. Tem muita gente, mano, tem muita gente brisada nesse mundo. O povo falando, Niu, você tá no controle ou no PC, velho? Gente, eu não tô nem no controle, nem no PC. É tipo aquele suportezinho que você põe no celular. E aí, o suporte parece um controle, mas você continua jogando no celular, entendeu? Então, todos esses tiros aí que vocês estão vendo, é tudo meu dedão. Eu tô deixando com o dedão mesmo. E, cara, eu tô achando esse jogo incrível. Eu nunca esperava por isso na minha vida, velho. Jogar um código no celular, mano. Isso é muito estranho. É muito estranho mesmo. Aí, eu vou mostrar aí pra vocês agora o controlinho que eu tô usando. Eu não sei o nome dele. Eu fui lá no eBay. Coloquei Gamepad Android lá. E ele foi um dos que apareceu. Então, assim, quem estiver procurando aí, sinto muito. Eu não tenho link. Mete esses negócios aí lá que vocês vão achar alguma coisa. Como eu comprei no eBay, demorou um tempo pra chegar. Demorou uns meses aí pra chegar. Uns dois meses, mais ou menos. Mas, eu comprei lá no começo do ano, quando eu ouvi falar que ia ter COD Mobile. Eu falei, mano, é nóis. Vou comprar um negócio desse aqui. Meteu o louco no celular, né? Mas, então, o que que acontece? Esse negócio é da hora. Porque, querendo ou não, você tem um controlezinho maior. Tô quase pegando o Nuke. Vocês vão ver agora. Mano, esse negócio é insano. E aí, o que aconteceu? Tô lá, pegando o Nuke e tal. Hora que eu usei o negócio, que eu apertei. Pim, pip, pip, pip. A Letícia falou comigo no WhatsApp. Aí, eu fui e cliquei o botãozinho em cima e mudou pra conversa dela. Então, na hora da explosão, eu vou ter que cortar, porque entrou no WhatsApp. Espero que vocês entendam. Mas, aí, vocês vão ver os caras morrendo depois. É rapidinho. Eu achei que o jogo ia acabar. Eu achei que você usava o Nuke e você ganhava. Eu tava mó feliz. Eu, nossa, mano, vou terminar uma partida em dois minutos aqui, velho. Vai ser muito louco. Mas, não. Ele só mata os caras mesmo e é isso. E, cara, outra coisa, né? Antes que venha a galerinha falar... Ai, meu Deus, ô... Ô, Corvo, você sabe que tá cheio dos bots, né? Tá cheio dos bots aí, né, velho? Pegando o Nuke nos bots aí, né, velho? Cara, eu sei que tem bot, sim. Mas, os bots, eles estão mais presentes nos primeiros níveis. Como eu tô num nível um pouquinho mais alto, eu tava nível, sei lá, 16, 17, 18, alguma coisa assim. Não tinha tanto bot assim. Eu acho que no outro time devia ter um bot só e quatro caras que eram players mesmo. Então, assim, eu tô feliz, mano. Eu tô feliz com o meu Nuke. Eu tô achando suave, tô achando tranquilo. Comentem pra mim o que vocês estão achando desse jogo. Se vocês querem mais COD Mobile, eu posso trazer mais, certo? Tanto o Multiplayer como o Beto. O Beto Royale. E, cara, eu tô muito me divertindo com isso aqui. Eu acho que vai ser incrível a gente continuar mantendo essa frequência de vídeos até chegar o Modern Warfare. Eu vou trazer outras coisas também. Não vai ser só COD Mobile, não. Relaxa. Mas, majoritariamente, vai ser COD Mobile porque é o que eu tô mais me divertindo. E comenta pra mim qual estilo de vídeo vocês curtem mais. Vocês preferem essas gameplays que eu tô comentando ao vivo? Que eu tô tipo, nossa, olha o cara aqui nas minhas costas. Ai, meu Deus. Ou vocês preferem essas outras gameplays que tá rodando a gameplay e eu tô conversando aqui no fundo. Eu tive que fazer dessa forma justamente por causa disso que eu não tava afim de gravar minha voz. Porque é mó trampo gravar a voz. Eu tava tipo, deitado na cama, jogando assim, tranquilo. E aí, pra gravar a voz, eu tenho que gravar no PC. Então, eu tenho que sentar na mesa e tudo mais. E aí, eu achei, não, mano. Vamos desse jeito aqui que vai ser massa. Eu peguei uma outra partida também pra completar no vídeo aqui. Que é uma partidinha de sniper, tranquilo. Só que ela foi insana, mano. Ela foi uma ruchadeira, assim, sinistra. Foi muito gostosinho. Eu tô tentando aqui. Eu botei um objetivo pra mim, saca? Que é o seguinte. Eu quero tentar jogar o mais parecido possível do console. Entendeu? Então, eu tô tentando ruchar e ficar pulando, fazendo essas paradas assim. E mantendo a mira. Eu ainda tô um cocô. Vou confessar pra vocês. Eu não tô bom, não. Mas, assim, vamos ver daqui uns tempos se a habilidade vai melhorando, né? Mas eu acho que dá pra jogar super bem de sniper nesse jogo. É muito gostoso. Os snipers estão muito fortes, certo? Eu nem tenho a outra sniper ainda. Eu sei que tem uma sniper semi-automática. A arctic.50. Ela deve ser estilo uma barret da vida, né? Eu joguei um pouco com ela lá na beta. Teve a beta desse jogo. Mas eu não tô nem lembrando como é que ela é. Então, assim... Não sei se ela é forte ou não. Mas, pelo que me falaram, parece que ela é forte pra caramba. Então, assim que eu liberar ela, eu vou trazer mais isso pra vocês. Podem ter certeza. Só que ela é um nível mais alto. Eu acho que é 60, 70 e pouco. Alguma coisa assim. E aí, é chão, menino. É chão pra chegar lá. Então, vai demorar um tempo. Até porque eu não tô jogando tanto assim. Eu joguei muito no primeiro dia. Segundo dia eu joguei menos. E depois já não joguei mais. Então, assim... Eu vou ter que ir vendo aí o que eu vou fazer. Mas, cara, eu tô... Eu tô muito feliz com esse jogo. Eu não sei se vocês repararam. Eu acho que eu já falei umas três vezes nesse vídeo aqui. Eu espero que vocês estejam felizes também. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês deem feedback aí. Se você tá curtindo, dá um like no vídeo que me ajuda muito. E se inscreve no canal também que a gente vai ter muito mais conteúdo da hora aqui. Eu vou precisar que vocês me façam um favor. Que é o seguinte. Comenta uma ideia de vídeo. Pra esse jogo aqui. Pra esse jogo aqui. Eu não sei. Comenta uns trens zoados aí pra gente fazer. Quanto mais zoado, mais massa vai ser. Tipo... Eu vou dar um chute aqui. Mas, homem-bomba que eu fazia lá no BO3. Não sei se quem de vocês lembra. Mas era massa, velho. Sai correndo com um explosivo assim, ó. Explodia junto com os caras. Então, vai dando essas ideias aí. Tô todo a ouvidos. Querendo feedback de vocês. Justamente pra gente fazer um conteúdo que vocês estão... Interessados. Um conteúdo da hora, né? Enquanto a gente espera o lançamento do novo COD. Mas, cara... É isso aí. Fica com esse restinho de gameplay. Já falei demais aqui. Já falei mais do que eu queria. Falta um pouquinho pra terminar também. Mas é isso aí. Comenta essas paradas aí. Comenta tudo. Sério. Ó. Eu vou até repetir o que vocês têm que comentar. Vocês têm que comentar se vocês estão gostando do jogo. Vocês têm que comentar ideias de vídeos. Certo? Vocês têm que comentar também se vocês gostaram desse formato de vídeo. Que a gameplay tá rolando no fundo. E eu tô conversando aqui com vocês. Beleza? São essas três coisas. Então, se tiver mais coisa, eu esqueci. Mas são as três principais coisas. Então, é nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.